Imagina que você é um explorador, à beira de um oceano desconhecido. Na sua frente, aquele mar aberto, uma imensidão de água que você nem consegue enxergar o fim. Agora imagina que nesse mar, cada onda é uma nova história pra ser contada. Cada movimento que a água faz é uma inovação diferente. E a maré vai subindo cada vez mais, trazendo um monte de novidades e mudanças o tempo todo. Isso que você tá imaginando é o mundo do audiovisual em 2024. Na minha opinião, um verdadeiro oceano sem fim de possibilidades criativas. Esperando quem serão os corajosos ou corajosas o suficiente pra explorar e mergulhar nessas águas profundas. Só esses é que vão conseguir encontrar os tesouros escondidos dentro desse oceano. Fato é que o audiovisual já deixou de ser apenas entretenimento. Depois de 13 anos trabalhando com isso e acompanhando pessoas que mudaram de vida por causa dos vídeos, Eu vejo que o audiovisual, na verdade, é uma voz que tá ecoando e vai continuar ecoando ao longo de várias gerações. Moldando ideias, a nossa cultura e principalmente o nosso futuro. Mas afinal, por que eu considero 2024 como o ano dourado do audiovisual? Por que as ondas desse oceano tecnológico e criativo resolveram escolher o ano de 2024 pra atingir a maré alta, pra alcançar a costa com força? E o mais importante, como que você pode surfar essas ondas gigantes que estão se formando lá no horizonte, cheias de oportunidades dentro do nosso mercado? Eu tô aqui pra compartilhar com você esse meu pensamento e eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Porque eu tenho certeza que depois de assistir você vai enxergar o ano que vem de uma forma diferente. Eu quero explorar aqui as tendências, as inovações e as histórias não contadas que vão fazer de 2024 o ano em que o audiovisual vai redefinir. Não só o entretenimento, mas o jeito como a gente se conecta, se comunica, aprende e até o jeito que a gente vive. Mas pra gente entender o fenômeno de 2024, a gente precisa entender um pouquinho da história. Como que a gente chegou até aqui? Você já deve saber que tudo começou lá no final do século XIX, com os primeiros experimentos com as câmeras mais rudimentares. Depois veio o cinema mudo e até a década de 50, quando o cinema clássico atingiu assim o seu ápice, audiovisual era sinônimo de cinema. Depois a gente viu a ascensão da televisão, com várias inovações tecnológicas, até o nascimento da internet e agora, nessa última década, a explosão das redes sociais. Olha pra cada um desses capítulos da história como se fossem várias sementinhas que foram plantadas lá atrás e que hoje já cresceram e formam uma floresta gigantesca, com muitas árvores diferentes e cada uma dessas árvores é um jeito diferente de usar o audiovisual na nossa vida. O que antes servia apenas como entretenimento, hoje serve pra vender, pra ensinar, pra comunicar, pra inspirar, conectar pessoas de diferentes culturas e até impulsionar mudanças sociais, mudanças políticas. O que antes era uma arte cara e inacessível, hoje cabe no nosso bolso. A gente tá vivendo no meio de uma era onde o vídeo não serve só pra entretenimento. Ele se tornou uma linguagem universal. Uma linguagem que transcende as fronteiras físicas, que consegue unir as culturas diferentes e que, mais do que tudo isso, tá moldando a nossa percepção do mundo. E agora, nessa confluência toda de tecnologia, criatividade e essa conectividade global, 2024 surge como se fosse um marco. Eu diria que é um verdadeiro ponto de inflexão. Dali pra frente vai ser tudo diferente. E essa linguagem, que é o vídeo, na minha opinião, vai alcançar, sim, o ápice do impacto e da transformação que ela pode causar. Tá, mas pensando em dados e fatos concretos, por que que parece que as estrelas do universo do audiovisual resolveram se alinhar exatamente em 2024? Pensa o seguinte, a gente tá lendo e assistindo que os especialistas e os estudiosos no mundo inteiro estão apontando pra três coisas grandes que vão acontecer, principalmente no próximo ano. Primeiro, avanços tecnológicos ainda mais rápidos. A gente também já está vendo um aumento muito grande na produção e no consumo de conteúdo digital. E uma terceira coisa, a criatividade, o ato de criar, tá sendo valorizado como nunca antes no mundo. Pra mim, tudo isso fica muito claro quando a gente percebe que todos nós já podemos usar ferramentas que vão automatizar parte do nosso trabalho, pra que a gente possa investir mais tempo na parte criativa e menos tempo na parte técnica. Do mesmo jeito, outras ferramentas estão permitindo que pessoas que não se consideram muito criativas possam, sim, criar e cada vez mais com qualidade. Mesmo que ainda não tenham muito conhecimento técnico. E quem já tem os conhecimentos técnicos de criação, tá ainda mais à frente. Porque graças ao acesso à informação e a novas ferramentas que estão sendo lançadas, ninguém precisa mais ficar nichado numa única especialidade. 2024 é o ano que a gente mais vai ver. Editores aproveitando grandes oportunidades por também saberem como captar vídeos como profissionais. Vamos ver videomakers crescendo muito, porque além de filmar muito bem, também saberão criar roteiros impactantes. Vão abocanhar uma maior parte do mercado, porque vão saber entregar muito além do vídeo. Às vezes fazer design, fazer gestão de tráfego, por que não? Mas bem pra fora da nossa bolha, nós vamos ver empresários, vendedores, corretores de imóveis, autônomos, vendendo mais e conseguindo mais trabalho. Porque começarão a fazer vídeos e logo, logo estarão fazendo vídeos cada vez melhores. Vamos ver professores ensinando de maneiras mais eficazes, porque vão estar usando o audiovisual como uma ferramenta. Vamos ver os artistas, os criadores de conteúdo, conseguindo alcançar uma audiência cada vez maior. Porque vão entreter, vão informar com qualidade através do vídeo. Essa galera tá chegando. E se você faz parte dessas pessoas, meus parabéns por estar se interessando numa área nova, que pode revolucionar a sua vida e o mercado onde você já atua. Você consegue entender por que 2024 não é só um ano de crescimento? Ele é como se fosse o ápice de uma curva, que talvez ainda tenha até um pouquinho mais pra crescer? Voltando àquela ideia do oceano, imagina que 2024 é o momento em que uma onda gigantesca, que foi alimentada ali pelas inovações, pelas redes sociais evoluindo, pela facilidade de acesso aos equipamentos, pelo fato de todo mundo estar consumindo o audiovisual através das plataformas de streaming. Imagina, essa onda tá prestes a atingir a costa. E quando ela atingir, cara, o tanto de oportunidades que vão estar na mesa é gigante. E são oportunidades sem precedentes pra criadores, consumidores, pra mim e pra você. A magnitude de 2024 pro audiovisual não é só uma questão de números ou de estatística. Pra mim é muito mais que isso. É uma transformação cultural e econômica, de verdade. Vai ser um ano em que aquela barreira que existe entre a pessoa que cria e a pessoa que consome, ela vai cair de uma vez por todas. Cada vídeo que vai ser feito é como se fosse o início de uma jornada épica, tanto pra quem assiste, mas principalmente pra quem produz. Só que de forma prática, quais são essas oportunidades que a gente vai poder aproveitar no ano que vem? E como que a gente pode aproveitar essas oportunidades pro nosso próprio crescimento pessoal? Eu vejo que muitos mercados estão amadurecendo quando se fala de vídeo. E esse grau de maturidade vai chegar no ápice em 2024. Antes, investir em vídeo era coisa de empresa grande. Hoje, todas as empresas podem ter acesso a vídeo. Eu tô falando das pequenas lojas e restaurantes aí do teu bairro. Não são só as grandes redes de supermercados que vão continuar usando vídeo na televisão. O mercadinho do seu José vai começar a usar vídeo pra divulgar os produtos e as ofertas da semana nas redes sociais dele. E por que você não pode ser o profissional que vai ajudar essas empresas? Do mesmo jeito, você que quer começar a criar conteúdo nas redes sociais, cara, o melhor momento era há 5, 6, 7 anos atrás. O segundo melhor momento vai ser em 2024. Então, se você tá com aquele projeto parado de começar a trazer conteúdo no seu Instagram, criar um canal no YouTube, começa. Porque a gente vai ter um consumo ainda maior desses conteúdos no ano que vem. Do mesmo jeito, na educação, cada vez mais a gente vê pessoas compartilhando conhecimento na internet. Mas muito além disso, a gente tá vendo um movimento muito interessante do ensino regular. Tô falando de escolas, faculdades, usando vídeo pra ensinar. Aos dois ou três meses, eu fui dar um treinamento corporativo pra uma grande rede de faculdades. E o polo deles já tinha 10 estúdios funcionando. E eu fiquei sabendo que eles estão construindo mais e mais polos de audiovisual pra produzir aulas EAD. Olha o tamanho desse crescimento. Isso eu tô falando de uma única rede. Educar através do vídeo já é uma realidade. E o ensino regular percebeu isso. Então, no ano que vem, a gente vai ver isso com muita força. Inclusive, isso que eu falei, treinamento corporativo, comunicação empresarial, as empresas que estão aderindo ao segmento de trabalho remoto ou trabalho híbrido, precisam ensinar, precisam se comunicar com as pessoas que trabalham no negócio. E como que elas podem fazer isso? Através de vídeo. Do mesmo jeito, olhando pra nossa cultura de forma geral, a nossa preocupação com a saúde aumentou bastante, o que é ótimo. Por isso, no ano que vem, vocês vão ver muitas academias, clínicas e até serviços de telemedicina usando o vídeo pra informar, pra ensinar, seja nas redes sociais, seja como acompanhamento pra um paciente ou cliente. E até mesmo na área dos imóveis, seja venda de imóveis ou arquitetura. E quem aproveita as oportunidades em um desses mercados, ou em todos eles, por que não, consegue crescer profissionalmente e pessoalmente. Eu fiz um podcast com alguns alunos da Brandstorm Academy em setembro, e você pode conhecer um pouquinho da história da Stephanie e do Renato. A Stephanie tá aproveitando tanto essas oportunidades que ela teve que contratar gente pra ajudar ela a editar os vídeos pros clientes que ela já atende. A demanda tá tão alta que a equipe tá tendo que crescer. Do mesmo jeito, o Renato, que atende grandes empresas nesse segmento corporativo, o cara tá abrindo a própria produtora dele em 2024, contratando pessoas, aumentando o faturamento, e conseguindo cada vez mais grandes clientes corporativos. Só que além deles, tem tantos outros alunos na nossa escola que tão usando o audiovisual pra crescer, seja trabalhando com o vídeo ou usando o vídeo nos seus próprios negócios ou na sua própria profissão. Só que a grande questão permanece, como que você pode aproveitar e entrar nesse jogo? E de coração, entrar no mercado audiovisual em 2024 é muito mais do que seguir uma tendência. Pra isso fazer sentido, você tem que abraçar esse mundo cheio dessas possibilidades criativas. Não tem como. Na minha opinião, não adianta você querer molhar os pés primeiro, você tem que pular de ponta. Primeiro, você tem que identificar a sua paixão e o seu objetivo. O que que te atrai no audiovisual? São os filmes? É a criação de conteúdo pra internet? São as animações? Depois, como que você quer usar o vídeo? Você quer usar o vídeo pra ajudar outras pessoas ou outras empresas? Você quer usar o vídeo pra você mesmo? É pra vender mais? É pra divulgar um produto? Divulgar um serviço? É pra ensinar? Quando você tiver as respostas pra essas perguntas, você já vai estar com metade do caminho andado. E uma vez que você tiver essa direção, o próximo passo é você aprimorar suas habilidades. E na minha opinião, não faz sentido você querer aprender o audiovisual de forma pontual. Você tem que aprender de forma contínua. Essa é a chave. É por isso que na Brainstorm Academy, a gente te oferece uma assinatura em vez de um único curso. Porque assinando, você garante o seu acesso ao conhecimento que vai se atualizando todos os meses. Além do fato que você vai ter acesso a um leque gigantesco de opções. Lá tem mais de 100 cursos, masterclasses, lives. São por volta de 2.500 aulas que vão cobrir desde os fundamentos até as técnicas mais avançadas. E entrar numa plataforma como a Brainstorm Academy não é sobre aprender as técnicas apenas. Mas é sobre você compreender como que esse mercado tá pulsando. Quais são as tendências? Como que você consegue moldar a sua voz dentro desse universo que tá se movimentando muito rápido. E você tem que lembrar que cada grande cineasta, criador de conteúdo ou videomaker que hoje seja sua referência começou de algum lugar. A sua jornada pode começar com um curso, um experimento em casa, um simples pegar o celular na mão e gravar alguma coisa. O importante é começar, experimentar e jamais parar de aprender. Voltando ao que eu falei no começo, né? Se o audiovisual é um oceano, então aqui cabe aquela frase. Camarão que dorme, a onda leva, tá? Não esquece que você já tem acesso ao audiovisual na palma da sua mão. Isso aqui é um começo pra lá de excelente. Você não precisa chegar nesse nível aqui pra começar a fazer vídeo. E se você já tá nesse nível aqui, agora é hora de expandir. É hora do próximo passo. Nos dois casos, a Brainstorm Academy tá aqui pra te ajudar. Você pode explorar o conhecimento disponível na nossa plataforma ou disponível aqui no nosso próprio canal do YouTube. A graça da plataforma é que é como se fosse um mapa pra você conseguir se guiar exatamente por qual caminho seguir enquanto você estiver estudando. 2024 já tá aí, gente. E ele é uma timeline em branco esperando você arrastar os primeiros clipes ali pra começar a sua jornada. É uma história que ainda não foi contada e que tá esperando pra ser contada com a sua voz. Então pega aí a sua câmera, seu microfone, seu celular, qualquer que seja a sua ferramenta e começa a criar. Faça cursos, pratique, se envolva com projetos, conheça pessoas da área, construa sua rede de contatos, acima de tudo, acredita na sua visão. Lembre-se que em 2024, cada um de nós tem o potencial de não ser apenas um espectador, mas um criador, um inovador, um narrador de histórias que vão moldar o futuro. E não espere esse futuro chegar pra você começar a criar. O futuro já é agora. E você, você mesmo, tem o poder de fazer 2024 um ano inesquecível no audiovisual. Ou melhor, um ano inesquecível pra sua vida usando os vídeos. Espero que você tenha conseguido absorver essa mensagem, que ela encontre um lugar na sua mente pra que 2024 seja o ano em que a sua vida realmente vai mudar e que os vídeos sejam o caminho pra que isso aconteça. E se você entender que a Brainstorm Academy pode te ajudar ao longo desse processo, conta com a gente. Estamos aqui pra fazer isso acontecer. Meu nome é Matheus Ferreira, foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu desejo pra você um excelente 2024. Que daqui a 12 meses você esteja comemorando as suas conquistas do ano inteiro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no ano que vem. Até lá! Tchau! Tchau!